Espera aí que não acabou não! Quer continuar dando aquela espiadinha? Então fica aqui, que está entrando no ar o Big Zorra 10! E olha só, a gente já começa fazendo contato. Vamos falar com os nossos heróis? Alô, alô, tripulantes da nave louca do Big Zorra, tudo bem? Olha só gente, nessa décima edição, o programa está mais animado, mais alegre, mais feliz, mais pra cima. Mas up, graças a uma turma muito especial, a tribo dos coloridos! Estou adorando, estou adorando participar do BBZ! Estou adorando, viu? Muito bom isso aqui, com a perda de seres humanos incríveis, lindos, belíssimos, gostosos, tá? E essas coisinhas aqui, eu não gosto muito não, viu? Viá, posso pedir uma coisa? Viá, ô, manda um beijo só pra mim, um beijo! Tá bom, tá bom, Kleber, ó, um beijo pra você! Peguei o beijo, parceiro, meu coração, Viá! E agora, um alô pra turma dos sarados! Ai, os sarados! Eu adoro os sarados! Adoro os sarados, dois lindos, musculhosos! Eu conheço, esse aqui conheço, aquele ali, marinheiro, conheço também! Eu só não gosto dessas duas aqui! Essas duas aqui, eu não gosto não! Primeiro, porque eu vou mandar tudo pro puxadinho! Sem esquecer, é claro, deles! A tribo dos belos! E agora, um boa noite pra tribo mais purpurinada da casa! Kleber, Regis, Celinho e de Souza, os coloridos! Já ganhou, já ganhou, já ganhou, já ganhou! Vai, Celinho! Todo mundo comigo! Bate, rebate, pisque, bate, faz carão! Ai, licença, gente! Eu, como a Black Queen, esplégnetezima dinérrima, eu seria a líder dos coloridos! Vou arrasar o Brasil, loucura! O que é isso? Essa bicha deslexa com a Black Queen já inventada! Sabe nem falar de ex, essa biba! Ainda com a língua peça igual a minha! Olha aqui, ó! Isso é uma pronta, hein? Nós vamos arrasar com eles, tá bom? Vamos ter que eliminar eles! A única estela do Big Jorra sou eu! Calma, calma! Calma, gente! Olha só! A prova do líder vai contar com a participação de um grupo muito especial de juízas! Sabe quem é? A tribo das mames! As mames adoram! Olha as mames daí! Tem até uma ali que é paletida com a mamãe! Mamãe! Esses! Esses! Ai, meu Deus! Vocês que fizeram isso, não foram as suas bivas traidoras! Que trouxeram mamãe e convidaram ela pra participar do júri! Foi você! Sua travesca traiçoeira! Você que aprontou isso comigo! Eu te manjo, tá entendendo? Tu fica com essa toquinha aí, tá entendendo? Esse prepúcio na cabeça! Tá bom? Acabo com você! Olha, eu não tô fazendo nada, viu? A culpa é do bial! Jamais imaginar que eu sou da tribo dos colonidos! Para a mamãe eu ainda sou! Que lindo! O que é da mamãe? Né, mamãe? Muito mais! Ai, mamãe? Que saudade, mamãe? Minha família! Minha mãe! Minha amigas! Ei! Mamãe! Eu te amo de nada! Meu batimento falha... Cai por hora! Mamãe! 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 Você sabe que eu tô torcendo por você! Eu sei, mamãe! Eu sei! Mas, Crebinho! O que você tá fazendo nessa turma dos coloridos? Ai, com esses rapazes! Ai, meu Deus! Eu já entendi tudo! Ai, meu filho! Você tá me escondendo alguma coisa? Entendeu? Fala! Se abre! Mãe, aceita! Mamãe! Eu só entendi errado! E hoje eu não posso me abrir aqui no Big Zorra! Não posso! Deixa eu falar uma coisa, mamãe! Eu só entendi errado! Por que eu estou usando esse coliolito? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Você é do babado, Carly! Não sou nada disso! Quem não se mexe, não! Não sou nada disso! Não sou nada disso! Mamãe! Estão me complicando essas coisas! Essas pintosas! São muito pintosas! Mamãe, sabe o que acontece? Eu tô usando porque essas cores, as cores dos coloridos são mais chamativas! É! E aí? A cor sendo mais chamativa, atrai a mulherada! A mulher adora a cor chamativa! Só quer ver uma coisa? Ô, gostosa! Vem pra cá! Presta atenção, mamãe! Se liga! Se liga! Se liga na parte! Tudo bom, gostosa! Meu filho! Que delícia! Álcool gel agora, Regis! Álcool gel, Bial! Pelo amor de Deus! Olha só, gente! A prova do líder vai ser a seguinte! A tribo dos coloridos vai ser massageada pela tribo dos sarados e pela tribo dos belos! Aquele colorido que aguentar mais tempo sem desmaiar é o novo líder! Meu Deus! Meu Deus! Atenção, produção! Pode ser? Então tá valendo! Ai! 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 Que delícia! Ai, do coqueiro! Esse coqueiro que dá coco! É oito ou quatro dias! É oito ou quatro dias! É oito! É oito! É oito! É oito! É oito! Por que falhou? O que que houve? Falhou por quê? Por que falhou? Falhou! Falhou! O que é isso? 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 Passando a mão aqui? Acordando de mim? Que sumaço! Olha lá, hein, garoto! Eu te llevo pra baixo, pedredor pelado e aí vai ser uma loucura, hein! Tá sendo que tá lidando com o Gleck? Ô! Que que há? Dole um beijo nessa boca! Cleve! Que foi? Cleve, para de esconder o jogo, Bi! Sabe por quê? Aqui no Big Zorro as máscaras caem! Só tá caindo! Sai de cima do paredão! E tira a purpurina do potinho, Bi! Sabe bem, Regi, você é chata, mas eu vou fazer o que você falou! É um beijo as máscaras caem! A gente vai conhecendo as pessoas aqui dentro, entendeu? A gente se entrega por amizade! E de repente tudo vai por água abaixo! Num paledão, numa votação! Mamãe! Mamãe! Eu preciso conversar com a senhora uma coisa muito séria! Eu vou revelar uma coisa para a senhora e para todo o Brasil! Para Bial, meu gato salhado! Adoro você, Bial! Viu? Para todos vocês também, meu amado porteiro! Você dos olhos da luz, lindo! Marinheiro também que tá de óculos! O outro aqui também dá copa mal feita, esse ar sujo! Adoro esse ar sujo! Tá? E até para minhas colegas de trabalho aqui também, tá? Mamãe! Eu sou! Mamãe, eu sou! Mamãe, eu sou! O novo líder do Big Zorra 10, meu filho! O Bial me contou! Parabéns, Clepinho! Porque esse pepino eu sei que eu torci! É, torceu, mamãe! Torceu sim, mas torceu pro lado errado, não é, mamãe? Mas, ô Bial, ô Regis, ô minhas amigas... Ai, fala! Deixa assim, deixa assim, né? Um dia, a franga escapa! Ei! Se ali, todo mundo junto! Bate, rebate! Fique, bate! Igual o caralho! A canoa não virá, odeio meu ar! Eu chego lá! Remar, 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 remador! Provocando o caralho! Se o caralho não ficaria e ficar! Provocando o caralho! Remar, 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 não bebeu! Bebeu, minha filha! Estou aqui no camarote, Bebel! No meu camarote, Bebel! São Bódrotru! Com as pessoas amando! Com as primas! Com os clientes! Tudo aqui, Bebel! Hoje de novo! Vou ter que desligar-me! Caso que crédito está ali! Está chegando! Está chegando! Olê! Olê! Que delícia esse carnaval! Estou super empolgando! Olha só! Hoje, você vai entrar pro High Social de qualquer jeito! Lê! Porque hoje, simplesmente, você vai conhecer! Ela é brilhante! Ela é internacional! Ela é uma socialite americana! Paris Hilton! Me enxugaram o Brasil! E todos me chamaram Lady Kate! Ah! 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 Finalmente, vai conhecer a Lady Kate Original! Lady Kate Original! Sou ela! Tudo bom, querida? Tudo bom? Tudo bom! Tu é gemérica, então! Tá bonita! Tá linda! Teu nome é o quê? Paris, é? É! É igual lá, aquele estado de Paris! É isso? É! Entendi! Já sei! É porque tu é chegada numa torre legal! Tu gosta de um pão francês! Eu gosto muito também! Vocês disseram que você é rica! Mas eu sou muito mais! Eu sou herdeira de uma cadeia de hotel! Tá bom por você? Vou responder em inglês! Vai! Responde! Ali fala em inglês também! Tá good, querida! Tá good! Good, good, good! Good não está! Mas tá good! Tá good! Cadeia de hotel! Essa aí tá marca-chave de cadeia! Mas como você também ser rica, poderia contribuir para a minha ONG? Hã? A ONG? O quê? ONG! Que protege as louras e as super louras e as falsas louras! Contra piadas e zoações! Ah, entendi! Você tá entendendo o que eu tô te falando, Che? Ah! Fale mais devagar, mais alto, para tu entender! Isso tudo bem! Isso tudo bem! Eu sou uma pessoa que ajudo muito as pessoas, tenho sempre aqui na minha bolsa um cheque de muitos milhões, peraí ainda que eu vou achar-me, de dólares para ajudar-me à qualidade, que são as pessoas que precisam de dinheiro! Então eu vou te dar-te! Cade que nós, as pessoas classudas, temos que nos ajudarmos umas às outras! Tá aqui! Nós classudas! Ah! Ah! Divertido! Gostei, Mirela! Gostei! Minter class! E você, como se dizer no Brasil, é uma perua! Vou dar na cara dela! Vou dar na cara dela agora, para! Calma, Mire, calma! Eu vou dar na cara dela, tá me chamando de perua! Calma! Ela não sabe falar português! Ela acha que eu vou falar agora! Vem cá, meu bem, querida! Perua não, querida! Tu não vem aqui na minha cara me xingar-me de perua, não! Entendeu? Eu sou famosa porque eu sou uma pessoa discleta! Tu não vai ver um vídeo meu com o senador na internet de ateu! É, não, para! Eu vou falar-te! Como é que... Como é que é barraco, em inglês? É... Tu é uma chequeira! E não vem dar de gostosa aqui em cima de mim, não, meu bem! Que senão eu vou armar um cheque aqui agora! Eu não vai! Eu não vai discutir! Porque eu ser Paris Hilton, eu ser uma celebridade internacional, eu brilhar na escada da fama! Oh! Parabéns! Parabéns! Uma salva de palma pra ela! Uma salva! Muito bom! Tu brilha na escada da fama! É! Quero ver tu brilhar assim no calçadão de covacabana, meu bem! Aí é que eu quero ver! Tu não dá nem pro café, querida! Lê, lê, lê! Ai, não me belista! Só um pouquinho! Não! Não! Você não pode ser grosseira assim com a convidada americana a ler! Não! Não pode! Não! Como você vai fazer isso? Para! Que mania louca que você tá! Olha só! Os paparazzis todos estão aí! Eles querem tirar fotos de você com a paz! Porque vocês são semelhantes! Posso chamá-los? Pode! Pode! Fotos, glamour, high society! Vem cá, Loli! Vem cá, querida! Olha, eu vou fazer as fotos com tu! Bora tirar uma foto aqui dos paparazzis! Paparazzis? Cadê os paparazzis? Só tem eu aqui! Vendi as fotos da Pérez Hilton pros paparazzis! Eles ganharam uma grana, me deram uma grana, ficaram felizes e foi todo mundo embora! Eita! Fotos minhas! Não! Quando foi que você tirara essas fotos minhas? Dá licença, eu posso dar uma olhadinha? Pera ainda! Menino, o que que é isso? Tá vestido de pima, que creito! Aqui, Brasil! Gente, olha! Tá vestido... Brasil! Mostra pro Brasil! Tá vestido de pima! Tá com cara de pima, tá com jeito de pima, isso aqui é pima! De onde é que tu conhece essa mulher? De antigos e velhos, carnavais! Essa daí não é nada de Pérez Hilton! Essa é a Soninha Maçaneta! Morava na casa de Madame Genoveva, que era, ó! Inimiga número um de Madame Sofia! Não, não! É mentira! Mentira, é mentira! Pronto, falei, eu sou Pérez Hilton ou eu? Olha eu que Pérez Hilton, minha gente! Isso aqui é Lady Kate, ela tá pagando, eu tô recebendo! E tu é pra Guete, tu é X-9! Tu é seu barulho, tá ligado! Ai! Não tem barulho, não tem! Ele tá falando pra nada! Epa! 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 É, nunca! Calma! Calma! Aí gostou. Tu não fala assim que são cição não, hein? Tu é impostora. Tu é o impostora do Jaiac. Coisa mais horrível. Quer desculpa pra ele, bora. Não. Então sai fora daqui. Sai fora daqui. Sai fora daqui. Ah, não. Botei uma peruquia. É? É. Eita? Por que que você tava falando? O Tu. Tava falando com o Tu. Não. Não, você tava mais uma vez falando com aquele seu amiguinho oculto da TV. Para, para. Não é? Não. Hã? Não. Não adianta disfarçar. Não adianta disfarçar. Olha, para. Bobinha. Olha só. Não foi dessa vez que você entrou pra Rai Socialista Americana, tá feliz? Sem problema, Monete. Monete, eu adoro. Cash que ganha eu tenho. Só me falta mil gramô. Que que é? Tô pagando. Tchau. Vai com Deus. Caramba, essa festa maravilhosa. Foi estupenda. Foi incrível. Foi horrível. Foi mochenta. Foi péssima. Ai, Dada, onde foi que eu errei? Dourinha, você quer saber onde é que foi que você errou? Isso aqui, ó. 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 Foi aqui. Aqui que você errou. O que é isso? Que sinal é esse? Como que sinal é esse? Esse é o sinal pra mudar de assunto. Nós não combinamos... Nós não combinamos um código que a gente ia se comunicar sem que as pessoas percebessem o que a gente estava falando? Hein? 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 Foi mesmo? Esqueci, Dada. É, você esqueceu. Claro que você esqueceu. Você esqueceu porque eu fiquei fazendo assim, ó, quando você estava falando. Quando eu tentei te parar várias vezes, quando você estava falando da tal mulher do meu chefe, aquela amante do meu chefe, que você estava dizendo que era um lixo. Falei. Falei. E disse, é, mas e daí que ficou o problema? Eu não estava falando com a mulher dele, pô. Não, Dorinha. Você não estava falando com a mulher dele. Você estava falando com a mulher que era um lixo. E por que você não me avisou? Eu tentei, Dorinha. Eu tentei. Eu quase que errei o meu nariz. Ai, meu amor, desculpa. Eu nem percebi. É claro que você não percebeu. Nem não sei, meu amor. Não, você não percebeu. Eu não sei, sabe por quê? Talvez eu tenha bebido um pouquinho além da conta. Não sei, não. Talvez. Porque isso é sério. Não, Maria, talvez, talvez você tenha bebido. Talvez você não tenha percebido a quantidade de vezes que eu fiz o sinal pra você, ó. Falei. Isso aqui, ó. Matar mosquito. Doze barriga. Chamar Raul. Não, Dorinha. Esse é o código que nós combinamos. O sinal. Para de beber. Que você vai passar mal. E vai ficar com barrigosa. Hã? Então, ó. Eu vou fazer esse sinal aqui. Que quer dizer fecha a porta que vai chegar um barraco. Vem, meu amor. Ah. Pegar um barraco. Ah. Agora você está incomodada. Você está preocupada de incomodar os vizinhos. Mas aos nossos convidados, você não se importou de deixar esse som no último volume. Mas, Dadá, você ficou toda hora fazendo isso aqui pra mim, ó. Esse aqui não é o sinal pra ligar o som? Não. Dorinha, eu estava só com dor de cabeça, Dorinha. O sinal de dor de cabeça é esse aqui. E eu cansei de fazer esse sinal e você não percebeu? Eu não percebi. Meu Deus do céu. Você não percebeu? Mas a festa inteira percebeu? A festa inteira achou que eu estava aqui brincando de jajá e juju com você. Opa, esse sinal. Ah, ligar o som. Ligar o som, Dorinha. Dorinha. Que era indigante, esse som, Dorinha. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eu te falei que eu estava com dor de cabeça. Mas espera aí, Dadá. Espera aí, tá, meu amor? Vai pegando leve aí. Porque eu também fiz um monte de sinal a noite inteira e tu nem percebeu. Olha, não deu a mínima pra mim. Qual você se esqueceu? Você fez sinal? Qual o sinal que você fez pra mim que eu não entendi? Eu fiz esse sinal aqui, ó. Esqueci o que que? Isso aqui? Não esqueci não, senhora. Eu sei muito bem o que que é esse sinal aqui, ó. Isso aqui é tirar o olho de cima da gostosa da Lili. Então por que que você não tirou o olho de cima da gostosa da Lili? Porque a gostosa da Lili conhece o nosso código. Ela sabe o que que isso quer dizer. Você contou pra gostosa da Lili? Por que que o nosso sinal chega no inferno? Não, Dorinha. Eu não contei. Quem contou pra ela foi você. Então por que que você não fez o João? Eu tentei, Dorinha. Eu fiquei toda hora aqui. Mas você tava ocupado em... Não, não, não. Pera, Dorinha. Não me mande calar a boca. Eu não mandei pra você calar a boca. Esse é o nosso sinal pra você me mandou, hein? Eu não vou calar a boca. Ah, é? Então, ó. Ó, ó. Entenda a minha samba. Cala a boca. Ah. Ah, sim. Então, olha, ó. Você. Pra você. É assim tu vai apelar? Então, ó. Não, não, não. Dorinha. Pelo amor de Deus. Não, por que? E mais um pouquinho disso. Não me diga isso, Dorinha. Eu não quero ouvir. Que eu vou, Dorinha. Para. Dorinha, pelo amor de Deus. Para. Agora você resolveu falar, né? O que que aconteceu com a linguagem do sinal? É muito pesado. Você jogou lá embaixo a nossa... Ah, Dorinha. Isso é muito grô... Dorinha. Ah, ó, chega. Amor, chega. Pelo amor de Deus, chega. Por favor, não vamos mais falar em código. Não em sinal, em nada disso. Para com isso. Chega, eu não quero mais falar. Tu quer fazer as pazes com a sua... Oncinha? Esse é o código, né? Oncinha chapada. Oncinha boca de sandália. Oh, meu amor. Você sabe que eu digo... Ah, eu tô mentira. Agora vamos arrumar essa bagunça? Não. Porque amanhã vai estar... Uma fedegosa, olha só. Pera só um instantinho, meu amorzinho. Deixa isso aqui. Por quê? Eu tenho uma coisa para dizer para você. Não, não tem uma coisa para dizer... É com o prazer que hoje irei apresentar meu novo projeto de lei. A criação da grife Justo Veríssimo. Que, aliás, o nome da grife será Veríssime. E o slogan da minha primeira coleção será Minha Comissão Vocês Não Verão em Nenhuma Estação. O nome da coleção é Verdade Verdadeira. Porque vergonha não é roubar. Vergonha não tem onde guardar. Deputado, o crime é beneficente? É claro que é. O beneficiado direto sou eu. O bem-vindo é o bem-difício. Canelo? Fala, excelência. Ai, Canelo, você é feio. Eu não sou feio. Eu sou exótico. Você é extravagante, Canelo. Canelo, pode conversar um de si. Com licença, com licença. Pode entrar o primeiro modelo. Canelo, vejam só. O rapaz está vestindo um modelo que tem meia rastão, estilo clássico, que comporta no mínimo 50 mil dólares. O que já é, o pé de meia bem rastão. Beleza. O próximo. Esse aqui é cá. O próximo modelo. Olha, olha, o velho. Esse é um modelo estilo mil bolsos, onde comportam notas de 50 e 100 reais. Mas esse modelo não tem bolso pra moedas. Minha filha, pega. Escute, sua nojentinha. Onde você já viu suborno em centavos? De euro público alfanado é inteiro. E não é nem milhares, é em milhões. E ninguém devolve. É 100 milhões, 200 milhões. Ninguém fala em um calabouca de 4 milhões e 628 mil e 49 e 35 centavos. Centavo desvoraliza qualquer corrupção. Até porque centavo é moeda. E moeda é coisa de pobre. É o que eu vou a pobre. Eu odeio tanto o pobre que já estou com raiva de Ivan. Excelência, se essa moda pega, o senhor está consagrado. Esse modelo é sensacional. É dos meus preferidos. Porque o dinheiro fica em contato íntimo com as partes do mesmo nome. O meu pego. E ainda ajuda na fêmeza das bases, porque eu tenho a foliezinha melhor do que o dinheiro. Mas, deputado, esse colete não combina com a cueca. Não combina. Vem cá. Escute aqui, ô imundinho. O que tem que combinar é o que se combina antes. É o valor da propina. Ah, sim, sim. E você não viu o bom solucional traseiro? Não, não, não. No colete, tem. Volta o modelo aqui. Volta. Fique aqui. Vire de costas, vire de costas. Ah lá. Está ficando? Cabe direitinho uma comissão por trás. Obrigado. Deputado, justo e veríssimo. Essas roupas são apenas para políticos. Cadelo. Sim, silêncio. Cadelo, você é feio. Eu não sou feio. Eu sou exótico. Cadelo. Explique para ele que eu não tenho paciência com o repórter. A coleção indicada é tanto para corrupto quanto para corruptor. É unirolbex. Mas quanta roupa, né? Haja cabide. É, Cade. Sua safadinha, escute o seguinte. Cabide aqui tem demais. Principalmente cabide de emprego para a minha família. Tudo pago às custas do contribuinte. Pois é, né, deputado? Mas na sua coleção não tem chapéu. Tem. Não está no desfile porque o chapéu agora está em uso. Eu tenho um funcionário passando o chapéu nas empreiteiras. E na próxima estação o senhor vai ter assim uma coleção mais popular? Pega. Ai, meu Deus. Escute. Sua... Sua... Popular que você está falando é... É para pobre. Roupa de pobre não precisa de bolso. Pobre tem que usar camiseta que político dá para ele no tempo da eleição. E pobre não precisa mudar de roupa. Porque a roupa é quem muda de pobre. Sai do pai para o irmão mais velho, do meio do rei do caçula. E dependendo do tecido, acaba como coador de café. Obrigada, senhor. Por isso o pobre andava era de tanga. Gastor, você é feio, Gastor. Eu não sou feio. Eu sou exótico. Eu tenho horror, eu tenho horror. Eu quero que pobre se exploda. E com a gente é assim. Eu ladro. Quanto mais ladro eu. E no próximo bloco, a garotada do Zorra brinca de médico. E os pais é que tem a maior dor de cabeça. E logo depois, Caroline, o angolano, recebe uma visita muito indesejada. Hoje eu estou sentindo que a sorte está comigo. É minha vez. Isso é que eu quero ver. Aliás, o jogo hoje não pode terminar muito tarde não. Porque amanhã cedo o senhor tem médico. Meu Deus, agora que você está emagrecendo tanto, está com algum problema? Nada disso, é a revisão dos 10 mil quilômetros, só isso. Eu estou com saúde para dar e vender que nem nossas crianças aí, nossos pimpolhos. Eu estou com saúde para dar e vender que nem nossos pimpolhos. Paga de mingau. Aqui, eu sei que a gente pode brincar hoje. De quê? De quê? Vamos brincar de médico. Ai, Marina, vem cá de médico. Não, 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 me larga. Me larga. Você vai ter meu diploma. Me larga. Eu não gostaria de brincar de médico. Por quê? Porque a outra vez que a gente brincou de médico, era aquele hospital público do SUS. E aí a gente ficou duas horas na fila e depois a gente foi atendido, o médico falou assim, volta daqui a três meses. É, e eu só que eu era velhinha, pobrezinha da velhinha, me deixaram morrer bem na porta do hospital. Morrer. Morrer do outro, não deixaram os hospitalares todo mundo aqui. Senão não fica de verdade. Ah, nada é ver. Isso aí tudo, isso aí é problema de comunicação. É igual um problema que tem no telefone celular da sua mãe. Ai, 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 ai. Ai, minha mãe nem tem problema no celular dela, não tem! Tem, tem. Sua mãe tem problema no celular, e quer ver? E quer ver? Quer ver? Ô mãe! Não é verdade o que a senhora falou, a Tia Helena tem problema no celular? Qual é o nome mesmo do programa do celular? Você falou do programa do celular? Ah, lembrei! Lembrei! É... é celulite! Já falei até um montão! É até um montão! Já começaram a falar bobagem, né, meninos? Ai, meu Deus! Que tal vocês brincarem de uma brincadeirinha chamada boquinha fechada, pra variar um pouco, hein? Ah, pra variar um pouco! Olha, eu acho que celulite tem certas pessoas na cabeça porque vive com ela fora de área. Ô, Helena! Não gasta sua energia com essas bobagens! É... Peraí, criança! Vão brincar! Vão brincar! Pai, teu óculos é lindo! Vão brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Já sei! Já sei! Já sei! A gente poderia inventar um remédio porque a gente ia ficar muito, muito, muito rico na indústria farmacêutica é um remédio poder o pai ficar bom e poder voltar a jogar bola e o remédio pra tua mãe ela parar de maldatar os cachorros! Ai! Ai, não fala besteira, não! Ah, não tá falando besteira! Não tô! Não tô! Não tô! A gente é amiguinho! A gente tá calçapo na cara! Quem é isso? Aqui, meu pai nem tá doente, ele tá ótimo! Ele só foi no médico pra fazer aquele tal de ketchup! Não! Não! É check-up, cara! Check-up! E tem mais! O papai adora jogar bola e a mamãe... A mamãe é a não maldade dos cachorros! Não maldade! Mas foi a minha mãe que falou! Foi a minha mãezinha! Foi a nossa mãe que falou! Mãe, ela que falou! Quer ver, eu vou falar! Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quer ver? Mãe! 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 Tá interrompendo o jogo aí! Desculpa pai! Desculpa pai! Desculpa paizinho lindinho! Foi jamais gatinho! É só minuto! Meu gatinho! Meu gatinho! Mamãe! Mamãe! Você bem não falou outro dia pra mim que o tio Délio não dá mais no couro? Que deve ser o couro da bola! Deve ser o couro da bola de futebol! Deve ser o couro da bola de futebol! E aí a tia Erika, por causa disso, ela fica gritando com os cachorrinhos até eles morrerem! Não, meu bem! Tia Erika tá matando cachorro a grito! Esmerda! Eu falei! É isso que eu quis dizer! Eu falei por acaso que você estava matando cachorro a grito! Jamais! Eu falaria da minha boca! Que bom, Helena! Que bom, Helena! Por que isso seria uma cachorrada? E você arranjaçana pra se coçar com essa sua língua de trapo? Olha aqui, crianças! Adultos gostam de falar por metáforas! Mas vocês não têm obrigação de entender metáforas! Então eu vou falar direto! Cala a boca! Cala! Cala a boca! Está em ignorância, papai! Olha a ignorância, seuu óleo! Paracolinha! Ocontrolou ogie dá você! Dá todos os pinulis! Te para, por aí, ela paga! Para de chorrar, engole o cholo! Já pague-se! Agora devolve o meu pinulis. Aqui, aqui, vocês sabiam que o meu pai tá bem, ele vai ser médico um dia, ele tá treinando pra ser. Mas, mas ele vai ser médico de que? Que tipo de medicina que ele vai fazer? Ele vai ser, eu tô rindo ou lhe engoladinho no ginecologista? Não sei se ele vai ser esse, eu tô rindo aí não. Eu só sei que quando a pessoa vai no médico, a primeira coisa que ela faz não é tirar a roupa. É, minha mãe fica pelada, fica no ginecologista. Pega aí, não, cadê? Pega aí. Ô, pai! Pai! Ih, meu sapo voou, mano. Aqui, aqui, você não tá treinando pra ser médico? Que todo dia em casa você vê um montão de mulher pegada na internet? Que história é essa, velho? Vai explicar isso direitinho. Não, 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 eu não tenho culpa. Foi um e-mail que o Pedro me mandou. Pedro? Pedro? Não, não, não. Eu recebi um e-mail do meu amigo Paulo Silvinho e não sabia que tava com vírus. Vírus do Paulo Silvino, vírus do Paulo Silvino. Ah, do Paulo Silvino só pode ser vírus, sabe? Que dá uma doença chamada cara de pausite. Aguda! Vamos jogar! Vamos brincar, vai? Vamos brincar! Ah, tá olhando pra cara de sapo lesteira. Vamos brincar, vamos brincar. Eu já sei, agora é eu que doutora nas ordens. Por quê? Todas, todas as ordens, porque eu sou a médica. Doutora Marina! Isso, doutora Marina. Isso. Muito prazer. É... Eu vou receitar uma vitamina pra vocês. Opa! Opa! Que se chama? 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 Amor! Ai! Não é isso não, não é isso não, não é isso não. Não, não é essa não. É que eu esqueci o nome, é... Qual é? Meu pai que sabe. Como é? Opa! 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 Qual é o nome daquela vitamina que você falou que o tio Délio, que o tio Délio falou que a secretária dele toma? Que ela é super vitaminada. Que, querida, a peninha carinha do papai. Que história é essa? Você falou que a super vitaminada é assim. Você falou, você falou. Eu falei vitamina no sentido de meiga. Ele é muito simpático, amor. Chega, Délio! Chega! Olha, sabe o que vai acontecer com você? Vai entrar em estado de coma, hein? Foi isso, tia Helica. Foi isso que meu pai falou pro tio Délio. Coma, coma. Coma! Olha só! Olha só! Olha só! Olha só! A sua cama hoje você leva pra varanda. Que é lá que você vai dormir. Olha lá! E olha que crianças! Arrumem tudo! Acabou a brincadeira! Tá na hora de dormir! Rápido! Vai me explicar! Mas agora que a brincadeira tava ficando boa! No próximo bloco, será que a morte brasileira vai se dar bem com Angoleta? Mariano e a Caroline! Eu sou do malange! Eu sou malandro! Caroline cozinha, pinta e borda e tem um cozido maravilhoso! E logo depois, naquela ilha perdida, cruz o Elson arma mais uma para conquistar a Serena! Nada melhor do que um drink ao cair da tarde! Coco on the beach! Serena! Esse aqui é o meu bicho, é da Serena! Ela não vai resistir! Poxa, Angolano! Eu não tô nem acreditando! Você me trouxe aqui nesse hotel maravilhoso de luxo na África! Me deu um monte de roupa nova! Me cobriu de joias! Só tive que trazer minha escova de dente! Mas, Angolano, da onde você tirou tanta grana, hein? Caroline, você sabe que lá no Brasil eles não dão muita chance nem moral pra mim! Mas nesse país aqui, eu sou comandante não! Eu sou amigo do rei! E outra aqui não tem caixa 2 não! Aqui tem capanga 2! Tem uma coisa, Caroline! Olha só! Aqui eu faço parte da comarca que recolhe o dinheiro daqui, recolhe o dinheiro do petróleo e tudo certo! Caroline, não pergunta muito não, Caroline! Vamos pro céu sozinho! Para com isso, Angolano! Você me trouxe aqui pra me levar num safári e eu quero ver as feras! Caroline, olha só! Você vai pra savana, você vai colocar o fogo e eu vou levantar a barraca! Tá bom, Angolano, eu vou com você pro safári, mas só que tem que ser assim, ó! Em cima de um elefante branco, sabe? Com aquela tenda armadona bem grande, igual aqueles filmes que a gente vê na Índia! Então tem que ser assim! Olha só, vai ter tenda armada com espada branca, espada preta, espada de tudo quanto é jeito pra você, amor! É, mas olha só, tem uma coisa, na tenda tem que ter ar-condicionado! Olha lá, tá difícil! Olha só, tudo bem, vai ter ar-condicionadozinho, Caroline, vai ter um bebidolzinho, vai ter tudo! Caroline, hoje é dia sabe de quê? Que a onça vai beber água! Eu não tô nem acreditando, o bicho vai pegar na África! Caroline, me bilisca, me bilisca, Caroline! Me bilisca, me bilisca, me bilisca! Ai, 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 ai! Que coisa é isso? Carole, que é isso? É que lá, que lá, que lá, que lá, que lá! Que lá, que lá, que lá, que lá, que lá! Quem é você? É, rama! Zumbi dos palmarins! Zumbi dos palmarins! Ô, tá aí, não tá vendo a foice? Eu sou a morte! Ué! A morte é essa, Carolina? Quem vai morrer você? Olha só! Eu conheço a morte no cinema. Você tá parecendo mais uma tartaruga. Fio de fonte. Eu vou dizer uma coisa. Morte de cinema é morte americana, é morte bilionária, é morte ganhidora, mora em cobertura. Eu sou morte brasileira, rapaz! E agora que terceirizaram o serviço lá em cima, botaram uma tal de Dead Corporation. Aí os caras dizem que a pessoa não tá repassando a verba e meu salário tá mais atrasado que relógio de banheiro. Olha só! Dona Morte, sua mãe vai empatar safari. Agora que a cobra ia fumar e Caroline ia ver o tamanho do pescoço da girafa. Ô, angolano, quer dizer que eu fiquei viúva e você não me falou nada? Ué! Mãe de Deus, Caroline! Eu morri de quê? Eu sou um morto virgem, Caroline? Eu sou um morto virgem? Segura isso aqui. Curiosozinho. Aqui é a lista. Você morreu de fumaça. Ah, eu sei. Esse tabaco cubano me dá vontade de... Não, não, não é nada disso, não. É o fumaça. Que negão imenso que o desafiou pra briga? Eu briguei com fumaça assim. Ele tentou me tacar um tijolo o bababá 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 e saí fora e tô vivo, Dona Morte. Por que eu não cheguei a tempo, rapá? Eu tava fazendo um bico e entregando pro Jão de Gás. Aliás, eu faço entrega, entendeu? Entrega o Jão de Gás, entrega o pizza e meu cartão. Ah, obrigada. Certo? Mas pode deixar que eu vou dar um jeito em você. Ai, ai, ai. Calma aí. Olha o tijolaço. Vai, vai, vai. Fica quieto, eu te acerto. Vai. Coloca o lasabê. Coloca o lasabê. Você percebeu? Por favor. Tá mais calmo agora. Tu, 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 tu. Olha o coração. Tu, 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 tu. Vamos negociar aqui dentro. Olha só. Eu sou do Malange, eu sou malandro. Caroline cozinha, pinta e borda e tem um cozido maravilhoso. Olha, rapaz, eu aceito a troca, sabe? Porque eu sou morte brasileira, mas não sou otário não, rapaz. Deve ser que... E não vou ela levar pro além, não. Vou levar pro meu cafofo, rapaz. Fazer um ganho lá na birosca do troião. E ela vai fazer pra mim uma galinha um molho pá. Você tá me matando. Toma aqui, fica contigo. Ai, Jesus Cristo. Pois não. Então é você que vai me levar no safari? Perfeitamente, madame. Então vamos, né? Então vamos. Tchau, angolano. Vai ser muito um cordão da morte. Da morte. Pra não morrer, eu tive que negociar a minha palanca negra. Mas é assim mesmo. Eu vou deixar pra lá, eu vou tentar. Senhor angolano. Senhor presente. Aquele moço preto que está hospedado na suíte real deixou esta conta aqui pra te pagar, rapaz. Uma champanhe francesa, caviar. Meu Deus do céu, vim de todo mundo. Olha só, seu gerante. O dinheiro eu não tenho, o cheque Carol lá me levou. Como é que eu vou acertar essa dívida? Mas eu cá tenho um jeito de tu pegar esta dívida, rapaz. Deus do céu. Cula, 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 cê, de genê, de genê, de genê, jantar de genê. Cula, baco, nu, cula, cia. No Brasil até a morte se dá bem. Como lá está difícil. No próximo bloco, será que o novo plano de Serena para escapar da ilha vai levantar voos? Com uma pipa? O que você vai fazer com uma pipa? Como que eu vou fazer? Para a gente pedir ajuda, Cruzo Elson. Eu escrevi aqui, ó. SOS. Agora eu vou precisar da sua ajuda para empinar. Você levanta para mim? Enquanto isso, numa ilha perdida, Cruzo Elson só pensa em uma coisa. Nada melhor do que um drink ao cair da tarde. Coco on the beach. Beleza. Esse aqui é o meu e esse é da Serena. Ela não vai resistir. Cruzo Elson. Cruzo Elson. Olha aqui, meu amor. E olha só o que eu fiz. O que é isso? É uma toalha de mesa para a gente apoiar o nosso drink. Claro que não, né, Cruzo Elson. Isso aqui é uma pipa. Você não está vendo? Uma pipa? O que você vai fazer com uma pipa? Como que eu vou fazer? Para a gente pedir ajuda, Cruzo Elson. Eu escrevi aqui, ó. SOS. Agora eu vou precisar da sua ajuda para empinar. Você levanta para mim? Se você pede para eu levantar, eu levanto. Mas isso tem muito perigo. Isso é perigoso, hein? Perigo? Por quê? É perigoso porque pode vir um raio assim. O raio aí passa para a pipa. A descarga desce. Pega a gente e fica tudo tremendo assim. Tudo tremendo, tremendo. Cruzo Elson. Tem tremendo, bem tremelica. Para de bobeira. Está nem chovendo hoje. Olha, é muito simples. Eu seguro lá no alto e você puxa a linha, tá bom? Está bem. Eu puxo a linha. Quer dizer, me dá a linha. Vamos aqui. Isso. Atenção, hein? Atenção. Está pronta aí? Eu estou. Então vamos lá. Atenção. Um, dois. Vamos lá. Epa! Como está voando alto essa pipa, hein? Isso, Cruzo Elson. Epa! Isso, Cruzo Elson. Está dando certo. Eles vão ver. Eles vão ver. Vai, continua. Isso. Não, não. Mas pera aí. Pera aí. Você está me puxando aqui. Como você? Vem cá, me ajuda. Como você? Me segura aqui. Me segura. Me segura. Me abraça. Me abraça por trás. Vai, Cruzo Elson. Calma. Isso. Me abraça, que eu mereço. Me abraça todo assim, bem gostoso assim. Cruzo Elson. O que foi, meu? Cruzo Elson! O que foi, meu? Você deixou a pipa escapar. Mas deixa a pipa ir para lá, meu irmão. Eu vou levar você nas alturas. E não precisa de pipa, Juliana. Tem uns negócios a meu tempo. Vamos ali dentro que eu vou te mostrar um negócio. Vem cá. Olha, você... Me solta, me solta, Cruzo Elson. Não tem cabaninha certa, não tem lá dentro certa, não tem nada. Olha, hoje você está com a macaca, né? Com a macaca! Eu já estou há muito tempo. Eu estou querendo avaliar.